Você não acredita, então te proponho Deixar Deus no comando Deus não erra, Deus não fará na guerra São as pessoas que falham Mas Deus não Eu não sabia que era tudo na questão do tempo Eu não sabia que tudo tem sua hora certa Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé E lá dentro da igreja o pastor me disse Que era feito, o destino é a vitória Não coloque empecilho, se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com bola Se você não acredita, então te proponho Deixar Deus no comando Não coloque empecilho, se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com bola